Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez eu quero perguntar E dessa vez aqui, mais um vídeo aqui do Miraculous Essa vez eu venho aqui com o Bíblio Dando sequência dessa sériezinha E lembrando que se você for no meu canal, você já vai ver esse vídeo aqui antecipado, tá? E pedi pra vocês te dar aquele likezão também Que ajuda muito, muito, muito a gente tá falando de pé Bom, fico muito feliz que vocês estão gostando dessa sériezinha de Miraculous Vocês estão cada vez curtindo mais Tem mais gente de membro novo chegando Então muito obrigado E considera que se você ainda é mesmo, se tornou no meu canal Pra você ver Miraculous bem antecipado Além de vídeos exclusivos E considera também dar uma outra olhada aqui nos vídeos calais Muita coisa bacana, tá bom? E agora sim, sem muito mais elongas, bora lá Ai, o que você grita no meu ouvido, Marinette? Tá gravando? Tá Ó o batom Ih, travou O que aconteceu? Travou É a amnésia? É igual akumatizado É igual akuma É, igual akumatizado que Tirou a memória deles Hum, usou Ele usou o cataclismo E a manete usou o Miraculous Cara, que... Ah, mano Que coisa idiota de se falar, velho Meu anel tá piscando O sobrinho tá piscando A gente compra na mesma loja É, me descansei Mano, o que que tá acontecendo, velho? Meu medo é tudo isso aqui virar um sonho Ó, possibilidade Tudo isso aqui é um sonho Tudo isso aqui é uma realidade paralela Ou tudo isso aqui que tá acontecendo vai ser revertido pelo Miraculous Ladybug Aí vai ser uma tristeza, velho Que eu vou ficar com uma tristeza, mano Uma dor no coração Ninguém lembra de nada Passou a mão já, fez um carinho Vamos manter a calma aqui Todo mundo perdeu a memória Esse cara tem que me lembrar Ó, Jogos Mortais O telefone desenhado Tinha um desenho ali A mais no... No telefone O que que será que era, hein? Parece que somos seres extraordinários Mas eles não Mano, eu fiquei curioso, velho Tomar que seja uma pessoa de mistério Eu vou voltar pra ver Ah, celular Seta Tartaruga Carapaça é você? Ligar para o carapaça Pronto, matei a charada Obrigada Hum, é um cara, hein? Parece um homem Ou uma mulher, né? Parece um ser humano Isso que eu queria dizer Caraca Ah Uhul Acabaram com o programa da Nádia É bom A saída tá bloqueada Vamos ter que achar outra saída Por ali Tá legal Estamos presos em um prédio com amnésia Sendo perseguidos por uma coisa Que parece que tá com muita raiva da gente Sem falar nas duas criaturas estranhas Que apareceram por mágica Quando as fantasias sumiram Ah, com licença Mas as criaturas estão com fome Pode abrir a camisa Pra eu saber o que tem esse cheiro bom? Não, camember Um camember? Ai Mano Eu vou ter que comprar um pedaço de esse queijo Pra comer uma hora, velho Porque porra Eu não aguento mais Eu vou dar vontade, mano Toda hora com o camember Com o camember Como é que é o nome? Só esqueci, mano Mal bom Quer dizer Mal bom Mal bom Eu nunca comi Mas eu queria comer um desse Macarão Marinete Do Penxeng Muito prazer, Marinete Adrien Agrest É um grande prazer, Adrien É claro Ainda temos os celulares Perfeito Aí assim O seu também tá bloqueado? Vai dar uma bezerra aqui Cadê aqui? Que massa é pra nós? Temos que achar um jeito de sair do prédio Nós vamos achar Mas eu tenho lá O meu mesmo banheiro Eita O que a gente vai Você tá olhando todos e vai lá esse aí também Opa, mais de uma voz Parece que você sempre tem a ideia certa na hora certa Tomara que sim Ah, desculpa Essa foi a minha pior imitação De uma vez na minha vida De um bicho zumbizado Demoninhado E aí Aí Cadê o Cavaleirismo? Pegar ela no colo Tá bom Desculpa Tá legal É melhor a gente subir Mas não tem como sair por lá A gente vai ficar preso outra vez De contar Viu essa mané de sênior A gente pode se esconder aqui E tentar pedir ajuda Boa ideia Tendo engarrafada E o vidro é espelhado Eles não vão ver a gente Nossa, que lugarzinho Chiquetou, hein Parece uma manga de hipoponia O que é isso, mano? Marinette tem o hálito ácido Hálito gelado Aí congelou Assim, mano Deu pra ver todos os bagulhos Olha, um N Cara Do Nubank Deve ter um pai do Penxeng Aí na Marinette Exato É Liga pro moleque Pra domínio Que você tenha mais sorte Do que eu A Grécia César Coupen Sabine do Penxeng Marinette, tá tudo bem? Estão dizendo na TV Que a Ladybug e o Cat Noir Estão lutando com um super vilão Na Torre Montparnasse Não deu pra lá Que vocês iam hoje com o colégio? O Cat Noir E a Ladybug? Marinette, tá tudo bem? Onde é que você tá? Ah, mas é claro, mãe Tá tudo ótimo Eu tô com os meus amigos Segura Não se preocupe Ai, carinho Fica aí, minha filha Até o que você é derrotado Pode deixar, mãe Eu vou ficar Te amo Por que não pediu ajuda pra ela? Olha só Eu tenho boas e más notícias A boa notícia É que tem super heróis na torre Pra derrotar aquele super vilão A má notícia é que Nós somos os super heróis E aquela coisa que tá atrás de nós Como é que ela matou? Nós é o super vilão Que temos que derrotar Com super poderes Que nós não temos mais Como é que ela sabe Que ela é super herói Se a mãe dela Fica que ela tá fazendo uma excursão É porque ela olhou o pôster E se viu no pôster Então se só prova Que essa desculpinha Ah, tá vendo diferente Não há, não Mas pô A máscara dá uma visão diferente Não dá Ela olhou pro pôster E falou assim Cara, sou eu ali Eu acho que não vimos tudo Eles têm que estar dentro Do prédio oblívio A Ladybug e o Gat Noir Não podem ter escapado Refaçam seus passos Eles devem ter se transformado E sem memória de quem são Não vai ser difícil Capturar os Mirábulos Se minha própria mãe Não sabe que eu sou a Ladybug Tá ligado Mas a Ladybug não gosta do Cache Noir Porque ela ama o Adrien Tá ligado Ah, ela não pode achar o meu amor Pelo Adrien Só que não fala as contas Eles são eles mesmos Vocês entenderam Deve de saber É porque você não é uma Marinette Desculpa te falar isso Mas você é uma Ladybug Que também é Marinette Então no futuro No futuro espero eu Que esse casal aconteça Mas se nós somos os super-heróis O que eles são? Não faço ideia Não pode ir embora Temos que ajudar eles Não sabemos quem somos E nem quem são eles E eu não quero ajudar Uma dupla de estranhos Talvez não lembre quem você é Mas pelo menos tenha certeza De que você é uma coisinha Egoísta e muito covarde Caraca, trouxou Covarde? Eu não sou covarde Sou um espírito livre Então não vem se não quiser Mas eu não sou covarde Eu tô fora Ele foi buscar ajuda Deve de ter ido buscar ajuda Ah, é o Nino e a Reina Rouge É o Nino e a Ayla Agora que eu tô vendo É a voz deles Olha lá Mano, os caras tão falando Que faz três temporadas Que eu falo o nome da melhor amiga Da manete errada Mano, não é possível Não é a Ayla, velho Ou é a Alia É a Alia? Ou é a Alia? Ah, sei lá, mano A Alia A Alia A Alia Olha a visão da Marinette funcionando Joga a caneca Ah, ele vai jogar e vai ligar Aí quando ele vier Vamos sair correndo Eu uso a fita adesiva Pra puxar o seu celular Tá pronto? Já sei porque eu não Apaixonei por você Eita porra Cara, se o Adran soubesse que a Marinette é a Ladybug Ele ia se apaixonar pela Marinette sim Tá ligado? É que a gente fala Atualmente o Adran caga pra Marinette Caga Mas se ele soubesse que a Marinette é a Ladybug Ele ia... Ele ia fazer assim Caralho A pessoa não vê o rastro do celular sendo puxado Ih, desenho burro ainda E a caneca pra quê? Nossa, mas quem tá carregando café no bolso? Eu uso, velho Estão tentando enganar o ouvido de novo Mas não vai funcionar dessa vez Ou talvez a fama não seja tão merecida Ah, a Tiki salvou Salvou nossas vidas Obrigada Vamos voltar pro mesmo lugar Ele nunca vai pensar que estamos lá Tá, tem um pouco de lógica Tá, tem um pouco de lógica Bobade eu? Que bobagem Hã? Adrian? Talvez eu não lembre do meu nome Mas sei que eu sou corajoso Eu sou... Hã? Tem em todo lugar Isso é assédio psicológico Desculpa Acabou a bateria Tudo bem Até que a gente tá indo bem Mesmo sem poderes Não acha? Verdade Forma um casal muito competente Ah, cara O que esse episódio não pode ser canônico, velho? Ah, só queria felicidade, velho Se queremos uma chance real de derrotar esse vilão Vamos ter que virar Ladybug Cat Noir outra vez Será que o noticiário não pode nos dar uma noção Do que aconteceu antes dele apagar a nossa memória? Aí, faz alguma coisa? O que você quer que eu faça? Eu sei lá Você é o policial? Eu sou... Então não sei o nome Ah, é Só a Nádia tá viva ainda É só você falar Não tema Não fique temerário É o noticiário Ah, é Não fique temerário É só o noticiário Desde o começo desta tarde Um super vilão com nome Oblivio Vem apagando a memória de todo mundo que ele encontra Ladybug e Cat Noir estão atrás dele Dentro da torre Montparnasse É, mas agora é ele que tá atrás da gente A Ladybug e o Cat Noir estão brincando com você Oblivio Se não puder encontrá-los Vamos fazer com que saia os esconderijos do Rockmore É só mandar uma onda de amnésia Parece que Ladybug e Cat Noir estão com dificuldade Para de chamar a gente de casal A gente não tá muito apaixonadinho nesse vídeo Deve ter sido uma briguinha comum Todo casal tem A batalha contra o Oblivio continua Ah, ah, não Ele acertou o Cat Noir Mas a Ladybug afastou ele do perigo O que ela está fazendo agora? Ladybug também Ah, ela notou de batom E é telefone Igual Traço Tartaruga Eu vi esse desenho Meu impero Ai, tá sempre ativado Filhinha Era uma tartaruga Eu vi na hora que procurei o telefone da minha mãe Achei Fu Deixou um recado para você mesma Que esperta Alô Senhor Tartaruga Marinette, há algum problema? Escuta Eu não lembro quem eu sou E nem quem é o senhor O Oblivio apagou a minha memória Mas acho que é para eu te ligar Fez a coisa certa Cat Noir Olha, na verdade é o Wade Ah, então descobriram suas identidades Não era para a gente saber Tudo bem Os Miraculous Ladybug Vão consertar tudo no final Descobri Ah O que é isso? Que que faz isso? Pelo amor de Deus, cara Para a bateria Senhor Tartaruga Tem que explicar depressa A bateria está acabando Os Kwamis estão com vocês? Ah Você está falando dos bichinhos voadores? Então só temos um O vermelho Tá Presta atenção O nome do Kwami vermelho é Tiki Ela dá os seus poderes Diga Tiki Transformar E vai se transformar Na Ladybug Vai encontrar um manual De usuário de emergência No seu celular Adrian Seu Kwami é o preto O nome dele é Plague Diga a ele Plague E mostrar as carras E vai se tornar Cat Noir outra vez O resto está em seu celular Mas o meu Kwami foi embora Não vai conseguir se transformar Sem ele Acabou E tudo que o Kuba Que a rapaziada Não trouxe bater Tipo, não botou só para carregar A gente sair de casa, né? Você é uma coisinha egoísta E muito covarde Eu não sou covarde E também não sou egoísta Mas talvez aquele menino Adrian Tenha mais Camembert Sai pelo Camembert Ladybug Cat Noir Se não aparecerem logo E entregariam seus piracos A sapone gigante Vai apagar a memória De todos os cidadãos de país Tá na hora de trazer A Ladybug de volta Tiki Transformar Rapaziada Vira membro Daquele apoio E deixa o like Caramba Isso foi incrível Deve ter Que legal Chatinete Danonete Manual do usuário Ó Joga pro alto Ah, eu quero Ah, eu quero Ah, eu pedi um extintor ainda, velho Extintor Extintor Ah, chalé, mano Bully Ah, é pra ir na casa do Mestre Fu Pegar Kawami Tem razão Deve ser uma parte da solução Mas como é que eu vou achar a solução? Relaxa, você sempre tem a ideia certa na hora certa Você consegue Uhum Ah, é hora de agir Estou animada Marinette Eu quero lutar ao seu lado Se somos um casal Ela vai com o pedaço de pau Juntos Mas você está sem o Kwami E sem seus poderes E sem o uniforme O vilão vai saber quem você é Mas o principal Não quero que nada aconteça com você Ai, cara Que bonitinho Ô, mano Esse episódio não é canônico Pra mim não é canônico Se vai usar o poderzinho Vai todo mundo esquecer Todo mundo esquecer Não é canônico Então isso aqui É um episódio de fanservice Que não é canônico Triste Só isso que eu ia dizer Triste Eita Foi na boca ou foi na bochecha? Mas o principal Não quero que nada aconteça com você Tô começando a entender Como você é importante pra mim, Adrian Apareceu bem na boca Mas parece que foi bem na bochecha Ou se foi na boca Não sei Comente nos comentários Mas a gente foi na bochecha assim Ah, foi ela Ai, nossa Ah, que ruim Parece que a Ladybug Recuperou os poderes Mas não a memória Pegue o Miraculous dela, Oble Super agilidade é incrível Parece que ele tem duas armas, né Uma é a mão E a outra é a manó Pra tentar Caixa, tesouro Ué, que visão que é essa? Que visão que é essa, mano? Parece uma bandeira, mano Parece uma bandeira, mano Parece uma bandeira Amarela, preto, verde Preto, roxo Quer fazer um chapéu pra botar na cabeça? Nossa, ele fez um traje papelão Impressionante que nenhum tiro afetou a armadura Tem que mutar o discord, mano Para o barulho Mostra as garras Vai, Pleg Mostra as suas garras Fazer lembrando que se eu não é meu canal Você vê tudo Do conteúdo antecipado Mais de vídeo por dia Ia ajudar muito, muito A cara de pé, mano De preferência, né Funções do bastão Superpoderes Para Vai disparar Se falar em voz alta E diz aqui Que só dá pra usar uma vez E o que o seu poder faz exatamente? Parece que eu posso destruir Tudo que eu tocar Então vê se fica longe de mim Tá legal? Isso não vai ser fácil My... Lady Pega o pau do Cat Noir Parece que esqueceram A última derrota Lá vamos for Claro que esqueceram Só vamos conseguir alguma coisa Ah, não atravessa ele Talvez, né Tem que pegar na mão Exato É, legal ele perguntar o quer Vai ser o bulho do gato Ah, botou no bule Cataclismo Hora de aniquilar a rapidade Tchau, tchau, borboletinha Dez e vinte e quatro de maldade aniquilada Valeu, Nino E a... Lá, lá não, Lá, Lá Lá é outra Caralho, agora não foi na... Aí, agora foi na boca mesmo É Tetra Uh Ai, que bonitinho, cara Mas vai ter a foto pra provar, mano Uma pena que esse não foi canônica, né Ou essa foto talvez seja canônica agora Vai transformar esse pro canônico É, Ladybug, Cat Noir Aí, por acaso vocês não viram um super vilão chamado Oblivio por aí? Vocês já derrotaram ele, cara Na verdade, éramos nós dois Ah, tá legal Gerou? Gerou Gerou Somos um belo casal, não acha? Senão não teremos vencido outra vez, como sempre fazemos Somos uma equipe, não um casal Não começa com isso Já disse pra você que estou gostando de outro garoto Além disso, esse seu charminho de gato Foi o motivo da gente ter se distraído e se encrencado toda dessa vez Mostra, mostra E mostra Não, ainda não Mas vai vir que ela vai postar no blog dela O que será que aconteceu? Uma coisa é certa Nós somos um casal super bonito Somos feitos um pro outro, My Lady Você é a única que não vê Essa conversa ainda não acabou Não vou esquecer disso, Ladybug e Cat Noir O amor secreto que um sente pelo outro será sua ruína Não sei desse episódio, mano Inverteram Porque sempre aquele padrãozinho, né Ah, um negocinho Aí acontece o automatizado Aí aparece o herói Essa vez já estava do começo Quer dizer Ainda foi mais a pegada Porque no começo Eles estavam, eles, né Sloteados, né Mas foi bem legal, cara Que episódio bom, mano Gostei muito desse episódio, velho A pena é que o beijo não é canônico, né Ah, é o seguinte Eu e Nino queríamos pedir desculpa pelo que aconteceu hoje Vocês dois eram o Oblivio? Por que queriam apagar a memória de todo mundo? Lembram quando visitamos a torre de Montparnasse? A gente se escondeu pra jogar Super Pinguino Mas a professora Buxia achou... Super Pinguino Super Pinguino E vocês zoaram a gente por estar jogando aquilo Dizendo que era coisa de criança, sabe? Morremos de vergonha de termos sido descobertos E aí fomos akumatizados Por favor Uma vez joguem em casa E não em excursões da escola Entendido? Ah, sim, professora Desculpa, tá Ah, tá de boa Ah, tá tudo bem Eu e a Juleika jogamos Ficou suave Vocês são a galera mais legal que tem nessa escola Super Pinguino também Todo mundo adora esse jogo Às vezes até a Chloe e eu jogamos Eu ainda não joguei Mas parece legal Você só precisa do parceiro certo Que tal você, Marinette? Eu não acredito Já foi pro legivlog A Aila não perde uma, filha Mano, que a Aila tá fazendo de dinheiro nesse Ladyblog Não tá escrito, mano Cara, ela é melhor que o jornal, mano Mano, aqui, ó Nádia Aila Aqui, ó Melhora, melhora Não sei se dá pra ver Se eu tô fora da câmera Deixa eu ver Eu beijei o Cat Noir Como foi que isso aconteceu? Quem sabe Talvez você ainda tenha muito o que aprender sobre ele Eu não acredito, Plague Ela finalmente se apaixonou por mim E eu esqueci tudo o que aconteceu Tem razão É mundo azar mesmo O Ladyblog não perde uma, filho O Ladyblog não perde uma Ladyblog é muito foda Bom, mas é isso Chegamos ao final de mais episódio Galera, gostei bastante Curti, foi bem da hora Teve aí o chipzinho, né O beijinho Pena que todo mundo esqueceu Mas foi legal Foi divertido Foi fofis Ó, foi fofis Gostaram dessa linguagem Agora que eu tô mais Tô pós-moderno É, mas é isso aí, rapaziada E queria agradecer Muito aquele apoio enorme Que sempre deixem aquele likezão E também quero agradecer Os membros aqui do canal Agradecer a Luiz Eu, Henrique Nossas Galáxias E também agradecer O Gabriel E o André Nossas estrelas Mulheres no céu Muito obrigado por esse apoio E por esse carinho enorme Também deixar aquele salve Pra galera dos planetas Aqui, tá bom É, vamos lá então Pro Vitão Pro Cristiano Pro Arcano Pro Bruninho Pro Carlos Pro Darrec Pro João Pro Gatuno Pro Yuri Pro Gatuno Telhado Pro Gordinho Pro Sani Pro Lucas Pro Marcos Pro Cauã Pro Alan Pro Victorioso Pro Sobim Pro Vicasa Pro Rini K9 Mike Gabriel Liop Boric João Luiz Patolino Pedro Marco Juan Killer Queen Rafa Angelita Gemaria E também Claro Agradecer O Davi Aides Aiblusum Leire Leire Tainá Fofuxo Davies Igor RDG Maria Cauã E Ricardo Muito obrigado por esse apoio Muito obrigado por manter o canal de pé Sério Se vocês não terem o canal aqui de pé Então muito obrigado E salve aqui pra todos os membros Do Tier Lua pra cima também Fechou? Muito, muito obrigado por esse carinho Espero que vocês gostem bastante E é isso Valeu Falou Tchau